Olá, galerinha do Itarrete, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Estar no Vale. E hoje estamos com a presença ilustre dele, que é um dos homens mais lindos do mundo. Crush. Ele é lindo, né? Ele é muito fofinho, eu não aguento. Ai, não, vem cá. Sim, eu estou de calça de pijama. É assim que youtubers trabalham. Pijama, baixe e a gente só arroba a parte de cima. Olha que coisa mais linda é ele. Ai, meu Deus. Deixa o like lá que usei, galera. E vamos começar. Já estamos em 24 do inverno. Ai, gente, eu tenho que lembrar de coletar os ovos. Tá, não posso esquecer disso. Bom, seguinte, vocês deixaram dicas maravilhosas. Como sempre, muito obrigada. Deixem sempre aí, tá? Que é muito importante. Eu gosto muito. E seguinte, o Taini. Acho que é assim que fala. Me perdoa se eu estiver pronunciando seu nome errado, tá bom? Beijo na sua testa. Ele disse o seguinte, que a gente consegue pegar a Galaxy Sword lá no deserto com papel de parede verde. É porque isso acontece, porque é um bug. Porque o papel de parede meio que tem o mesmo código, fonte, sei lá, não entendo nada de programação, do que o fragmento prismático até a versão 1.4. Na verdade, em versões anteriores a 1.4. A gente tá na versão 1.5. Esse bug, infelizmente, não funciona mais. É, a gente só consegue a Galaxy Sword com o fragmento prismático. Mas muito obrigada aí pela dica, Taini. Se alguém joga aí nas versões antigas, ó, fica a dica aí. É só você pegar um catálogo daqueles que tem lá no PR. É o catálogo de papel de parede, chão, pega o papel de parede verde, leva pro deserto, coloca no lugar lá do fragmento prismático, pronto. Igual mágica. Custa apenas 30 mil pra você ter esse catálogo. Mas vale a pena. Pena que não funciona mais. Creme de alcachofra. Hum, deve ser maravilhoso, né? Os pistão neles. Ah, meu Dudu, eu só queria que eles ficassem um pouquinho felizes, sabe? Outra coisa que muitos de vocês disseram é que se eu levar uma pata de coelho lá pro caminhão da Jo... Que tem perto da Joja... Na verdade, fica lá dentro da Joja, né? Aquele caminhão. Enfim, se eu levar uma pata de coelho pra lá, eu vou ganhar um amuleto da sorte que vai me dar mais sorte. Isso é incrível. Eu preciso de coelhos urgentemente. Por isso que eu tô melhorando as construções pra gente poder ter todos os animais, né? O tempo amanhã vai estar claro e ensolarado. Um tempo perfeito para o Festival da Estrela Invernal. É o Natal do Estádio Vale. Festival da Estrela Invernal. Eu acho esse nome tão bonito. O evento vai acontecer na Vila Pelicanos entre 9 e 14. Não se atrase. Ok. Só tá boitão. Encontrei pedras de qualidade. Talvez você possa construir algo com elas. Jorge me deu 35 pedras. Obrigada. Que bonitinho. Fofo, né? A gente é fofo. Olá, Cherry. Amanhã é o Festival da Estrela Invernal. Você arrumou o presente para o seu amigo secreto, Clint. Esqueci. A festa começa às 9 da manhã na Praça da Cidade. Até lá, Prefeito Lewis. Prefeito Lewis, muito obrigada pelo lembrete. Precisamos arrumar um presente pro Clint. Venha, vacalo. Me ajuda a coletar as coisas da fazenda. Mas antes, eu vou guardar uma carpa da meia-noite porque ela é linda. Não dá nem que lese. Veja por aqui mesmo. Ai, eu também tenho que melhorar o meu regador. Acho que eu vou fazer isso hoje. Ah, meu telefone tá tocando? What? Você ouviu uma voz robótica do outro lado. Parabéns. Você tem o cupom de 10 mil ouro da Georgia. Naquele dia que eu estou mandando spam pelo telefone agora. Esperando por você. Por favor, envie o seu número do cartão de crédito. Para número 133, rua Gundia, Cidade Zuzu, para receber seu cupom. Ah, tá. Você quer frente e verso do meu cartão de crédito? E o meu CPF também? Seus folgados. Tá achando que é o quê? Que aqui é card spam? Aqui não é card spam, não me respeita. O folgado. Pregando trote, vê se pode. Em nome da Georgia. Aposto que é o pessoal da Georgia mesmo. Se pouco presta, não. Muito cuidado com os jojistas. Jojista nem é gente. Eu preciso de um desses peixes não, né? Acho que não. Espero que eu não precisava de nenhum deles. Virou tudo sashimi. Lanche para mim, para o Crunch e para a sogrinha que ela gosta também. Gente, preciso fazer mais cristalário para a gente juntar cada vez mais jades para irmos lá para a caverna do deserto. Espera aí que não é aqui que eu estou juntando as jades, não. Aqui. Não temos tantas assim. E o suquinho de abóbora. Mas um dia teremos mais. Meu meu jornal, hein? Será que eu já gastei todos os jornais ali? E nenhum deu tecido? É, só falta mais um. É realmente raro. O Clint é um cara fácil de dar presente. Ele gosta de várias pedras, como a petista e a água marinha. Acho que eu vou levar para ele uma água marinha que eu tenho bastante. Então eu já vou deixar aqui no inventário para o evento de amanhã. E eu vou levar o meu regador para ele melhorar também hoje. Para o nível de ferro. Vambora. O que mais que falta? Aqui nada. Mas temos que pegar ovos. Para o Gus. Mara que tenha muito ovo aqui. Oi. Bom dia, coisas bonitinhas. Que? Graçinha. Os patos não dão ovos de não. Por favor, façam ovos. Me deem ovos. Please. Espero que amanhã tenha, viu? Ok, senhores. Hum. Uma coisa que está faltando a gente fazer urgentemente é o lago de peixes para a gente poder fazer caviar. E a gente só precisa de cinco algas dos dois tipos. E eu acho que eu tenho isso aqui. Então a gente já consegue encomendar o laguinho de peixe aí de uma vez. Nossa, gente. Esses lixos não estão dando nada. Mas nada. Nada. Minhas algas. Deixa eu ver. Se eu pudesse. Ah, eu tenho de sobra. Se eu pudesse, vamos encomendar para a sogrinha. Partiu sogrinha. Mas antes, acho que eu vou passar no Clint. Vou pelos carrinhos aqui que é mais rápido. Colepan. Bom dia. Bom dia. Vamos para a cidade. Olha a gente no lixo. Elas estão ricas, mas não estão mortas. Colecliente. Primeiro abre isso aqui para mim. Tá bom. Aí faz o quê? Cliente seguinte. Melhora para mim o meu regador. Obrigado. Vou começar assim que puder. Isso deve ficar pronto em alguns dias. A voz dele mudou porque ele está gripado. Ainda estou trabalhando regador. Não vai ter na aula. Tá bom. Eu já entendi. Tá bom. Falta um monte de coisa. O que eu não vendi, rapaz? Eu vou vender. Mas antes. Antes. Sogrinha. Vou passar na sogrinha. Partiu Minas. Já vou deixar aqui um sashimi no jeito. Pele para o crush. Katsune com a sogrinha. Hello, sogrinha. Tudo bom? Oi, Cherry. Estava só limpando um pouco da poeira da minha serra. Ela limpa de um jeito estranho, né? Ela fica assim. Queria limpar com o poder da mente também. Você já fez algo de madeira, Cherry? Vou falar que sim para ela achar que eu sou uma nora prendada. Mas eu nunca fiz nada, não. Ótimo. Então, esta planta deve ser bem fácil de entender para você. Acho que nos tornamos tão amigas que possa confiar a você meus segredos de carpintaria. Ai, minha sogrinha me ama. Aqui, deixa eu te mostrar alguns projetos. A sogrinha vai me revelar todos os segredos. Você aprendeu como construir um bloco de flauta e um bloco tambor. Tá bom. Dá para eu entrar na banda do crush e do Sam. Você pode usá-lo de modo criativo em sua fazenda. É muito bom ser capaz de decorar sua casa com coisas feitas por você mesma. Uau. Uma flauta e um tambor. Cadê essa receita? Fica aqui? Eu nem lembro. Ué. Fica aqui, não. Então, sogrinha. Ai, pera. Acho que está... Não. Sei lá. Como é que faz isso? Não. Ai, gente. Por que eu estou preocupada com isso? Eu não quero fazer... Ai, é isso daqui, ó. É um bloquinho pititico. Tá bom, né? Então, sogrinha. Ai, primeiro. Sogrinha aqui. Toma aqui, ó. Sashimi. Lago de peixe. É isso que eu preciso. Desculpa, sogrinha, que a minha cabeça é de xeure. Gostaria de saber se você pode fazer um lago de peixes para mim. Lago de peixes. Yeah. Onde eu vou colocar esse lago? Eu não sei. Eu só sei que eu preciso organizar essa fazenda urgente que tá bagunça. Tá a maior bagunça. Eu vou colocar aqui pra baixo. Pra não... Não sei. Por que não? Colocar aqui? Vou colocar aqui por enquanto. Coisa muda de lugar depois. Vai ficar aqui. Aí não fica tão longe também. Certo. Vou começar a trabalhar na atualização depois. De lago de peixes amanhã. Sempre tiro folga nos festivais. Tá certo, sogrinha. Isso aí. Tem que descansar também, né? Eu falo. Cadê o lindo? Tá aqui o lindo. Oi, lindo. Lindo, olha o que eu trouxe pra você. Gostei muito. Como você sabe. A voz tá tirando com a minha cara. Hoje é véspera do dia da estrela invernal. É melhor garantir que seu estômago fique vazio para a festa de amanhã. Ai, ele é esperto. É isso aí, lindo. Vai me dar presente, né? Tô esperando. Acho que ele só dá presente quando mora com a gente. Ai, folgado. De folgado. Eu esqueci de uma coisa. Galeria da Eterriete. Eu esqueci de uma coisa que temos aqui nesta nova versão que eu não fiz até hoje. Vocês acreditam? Ai, não dá pra fazer mais. Só dá pra fazer quando ela abre a parte lá de construção e tal. Que é pintar a casa. Devia ter feito isso antes de encomendar o lago de peixe. Quem me lembrou disso foi o Rafael Ferreira, que me deu várias dicas. Muito obrigada, Rafael Ferreira. Vou fazer isso assim que ela desbloquear de novo a opção. Porque eu quero muito pintar a minha casa. Ai, acho que eu vou aproveitar que eu tô com um queijo de cabra aqui. Eu vou deixar no centro comunitário de uma vez. Que é um queijo de cabra que não tem estrela. Então, já vamos deixar ele lá. Falta duas coisinhas. Logo a gente vai ter tecido, eu espero. Olha as trufas. Será que eu já consigo comprar porquinho? Vou deixar aqui de uma vez os ovinhos para o Gus. Antes que eu venda ou coma ele sem querer. Olha só quem tava aqui na casa da Marnie. Perfeito, safadinho. Já estou aqui para garantir que todas as necessidades comerciais da Marnie sejam atendidas. Será que são só as necessidades comerciais, perfeito? Acho que são outras necessidades também. Se vocês me pedem. Seus safadinhos. Marnie, por favor, porco. Já postei que eu não comprei isso ainda. Porco, porco. Já entendi porque eu não comprei isso ainda. Eu gastei todo o meu dinheiro. Ah, não. É oito mil. Eu quero agora. Eu quero ter porco agora. Eu vou vender essas coisas lá no PR. E aí eu vou conseguir comprar porco agora. Mas eu devia estar com o meu cavalo aqui, né? Trinta anos andando. Vai fechar. Ah, não. Deixa eu voltar para pegar o meu cavalo. Quer dizer, vacalo. Mas eu não resisto a umas minhas naquinhas. Nunca vem coisas úteis demais. Não! 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 Fica fechado as quartas e eu me esqueci disso. E amanhã é o festival. Eu queria tanto hoje o porquinho. Hoje o vacalo. O que eu faço? Já era, né? É, já era. É muito difícil ser uma pessoa ansiosa no estádio Vale. Eu queria logo ter trufa, mano. Negócio caro. Negócio de trufa. Uhul! Um jornalzinho, hein? Por favor, me dê mais. O que será que eu vou ganhar de amigo secreto amanhã, mano? Eu vou dar presente, mas eu também vou ganhar um presente aleatório de uma pessoa aleatória. Quem será que vai me tirar? Façam suas apostas antes de ver, hein? Faz suas apostas aí agora. Eu estou de olho em vocês. Vocês acham que não? Eu estou vendo tudo aqui. Sam! Não é seu aniversário, mas você está de parabéns. Isso não foi uma cantada. Toma aqui. Ai, já dei dois presídios para ele. Não estou dando em cima dele, que fique claro. Talvez um pouco. Não sou casada ainda. Estou namorando, mas não estou morta, né? Brincadeira, te amo. Esqueci que você estava aí. Vou vender isso, vou vender isso, vou vender isso. O que nos resta, vacalo, para agora é ficar pescando jornal molhado. É o que tem para hoje, meu querido. Só queremos um tecidinho. O que eu vou fazer com 50 bilhões de óculos quebrado? Eu quero é jornal. Olha, um recado secreto. É a lista de compras de fim de ano de Sam. Os favoritos de todo mundo. Sebastian. Lágrima congelada. Sashimi. Eu já sei. Não é lindo? Penny. Esmeralda. Papola. Vincent de uvas. Doce de oxicoco. Tá aí. Segunda coisa que eu sei que o Vincent gosta. Eu sabia das uvas. Doce de oxicoco. O que é esse negócio de oxicoco? Vocês já comeram isso? Me faz ideia do que é. Mamãe. Que é a mãe do Sam, no caso. Roubalo tostado e panquecas. Papais outro avelãs e assados. Acho que ainda não conhecemos o pai do Sam. Ele vai chegar, acho que no segundo ano. E eu, que é o Sam. Cacto. Fosquinha de caramelo e pizza. Ele gosta de cacto, mano. Interessante. Seria o Sam Julieter? Eu acho que é. Ok, vamos lá. Jornalzinho, jornalzinho. Traz para mim um tecidozinho. Uh, picles de abóbora. Picles de abóbora. Gente, eu tô cheia de pimenta quente aqui. Eu esqueci disso, menina. Esse aqui é um ótimo presente para o Shane. Eu vou ficar com uma no inventário para dar de presente para ele. E acho que eu vou continuar fazendo coisas com abóbora e o melão, que são as coisas que custam mais caro. Ou seja, é melhor. Uh, ai, que bonitinho. Papai Noel passando ali atrás. Ai, Papai Noel. Oh, isso é tão fofinho. E a gente ganhou um dinheiro bom, menina. Gente, esse suco de abóbora deu muito. Picles de abóbora, top demais. Recomendo. Picles de abóbora. Cara, isso deve ser gostoso. Ou não, né? As comidas caras que não é... Desce muito bem, não. Eu sou mais uma batatinha frita. 4 mil dólares. Agora a gente consegue comprar porco. Mas acho que a gente não vai conseguir comprar hoje. Porque tem que ter evento e tem que ficar lá o dia inteiro. E quando a gente volta, já tá de noite. Só amanhã. Gente, se eu tiver com sorte hoje, que não dá pra ir na menina do deserto, eu vou ficar muito brava. Você já sentiu vontade de fuçar o lixo do vizinho? Hein? Você já sentiu? Conta aí pra mim. Eca, mas sabe? Se esse é o seu negócio, não faça isso com alguém olhando. Se perceberem você, vão ficar com muito nojo. E isso afetará a amizade de vocês. É, eu já fiz isso várias vezes. Especies estão muito felizes hoje. Eles farão o possível para encher todos de sorte. Eu não tô acreditando nisso. Eu tô muito triste. Era só isso que eu queria pra ir na menina do deserto. E não dá pra fazer isso hoje. Eu não tô acreditando. Não é possível, velho. Bom, pelo menos pode significar que eu vou ganhar um bom presente hoje. Dificilmente isso vai acontecer. Aposto que eu vou ganhar, sei lá, um pedaço de madeira. E mais nada. Nasceu o novo patinho. Ele nasceu no Natal. Vou colocar o nome dele de Noel. É o pato Noel. Ai, que bonitinho. Olha, cresce logo, meu. Fica dele. Aqui, ele aqui. Tá um pitudinho. Cresce logo pra dar ovo. Pra gente levar pro Gus. Bonitinho. E temos a nossa primeira pena de pato. Aqui, essa daqui vai para o centro comunitário. Ô, galinha. Tentando pegar esse ovo aqui. Você não tá deixando, meu? Que folgada, velho. Não tô deixando mesmo, não. Eu já fiz cara em todo mundo. Ai, consegui. Carinho. Pronto. Produzam produtos de qualidade, por favor. Ok, temos aqui mais ovos para o Gus. Um dos patos não botou ovo, mas isso é um absurdo. Espero que o outro cresça logo. Pra produzir ovo. Falta 11 dias pra gente coletar todos os ovos do Gus. Será que eu vou conseguir? Já temos metade. Acho que sim. Vamos ver se Roberto tem leite hoje. Roberto tem leite hoje. Essa não foi minha primeira pena de pato, não. Eu já levei pena de pato. Eu tinha esquecido, velho. Mas ela não é um item tão valioso, não. Então acho que eu vou deixar pra dar de presente pro Elliot. Que ele ama a pena de pato. Mais pessoas deviam amar essa pena de pato. Ela é tão linda. Eu amo essa pena de pato. Já que ninguém ama, eu amo. Começou, galera. Começou o festival. Tava aqui no festival. Olha só que bonito. Ah, o casalzinho. Hoje é dia de agradecermos pela boa sorte de Sean. Que sorte. Só se for pro C, né? Que eu não tive caso nada. Esqueça suas preocupações por um dia e relaxe. Pro C é fácil, né, prefeito? Bem-vinda à festa da estrela invernal. Muito obrigada. Algum desses presentes é pra mim? Cadê o Crinch? Crinch? Oi, Crinch. Tudo bom? Dar o presente secreto? Que eu já vou dar o presente secreto pra ele. Porque eu tô ansiosa pra ter o meu. Eu vou dar ele. Água marinha. Ah, então é você. Ah, uma água marinha. Obrigado. E aí? Quem que me tirou? Foi o Pierre? Não, pera. Esse não é o Pierre, não. Esse é o doutor. Não é o doutor? É o Harvey. Aqui, Cherry. Eu sou o seu amigo secreto deste ano. Ele é médico. Ou seja, o presente tem que ser muito top, mano. Porque ele é rico. Ele é médico? Será que ele é mão de vaca? Sim, vou abrir. Oh, meu Deus. O que será que é? Pra que medo prismático? Bom dia. Dá pra trocar por uma escada, né? Obrigada, Harvey. Amei. Não é muito, mas espero que goste. Me sentiram nos amigos secretos da escola. Que eu dava um presente mó legal e ganhava, sei lá, uma peteca. Na moral, eu já ganhei uma peteca no amigo secreto. Foi muito triste. Ah, oi. Então tá bom, então. Então, falou então. Dá licença que esta festa virou um enterro. Oi, lindo. Ficar com a família, às vezes, pode ser cansativo. Ele fala isso no Natal, com a família dele. Então fica comigo. Provavelmente vou ganhar outro jogo de ferramentas este ano. Ah, ah. Gente, e o Linus? Eu adoraria participar, mas não acho que sou bem-vindo. Ah, não. Tadinho. Será que tem como dar presente pra ele? Acho que não, né? Nossa, podia ter como. Oh, Eric Barone. Vamos liberar essa opção aí no Estado do Vale. Eu quero dar um presente pro Linus hoje. É tipo o Natal do jogo, mano. Tô de coração partido com o Linus, tadinho. Gente, o Pierre nunca para de trabalhar, né? E abri uma lojinha aqui. Ai, que legal ter umas decorações de Natal. Olha um machado decorativo, que bonito. Não, mas eu não vou gastar dinheiro porque eu quero comprar animais. Nossa, mas isso aqui é lindo, hein? Esse painel de tronco, eu vou comprar só isso aqui. Não vou gastar muito, não. Só isso aqui. Só não vou olhar, nem olhar mais nada. Mas essa bandeira aqui tá tão lindinha, né? Não, só isso aqui. Só isso aqui hoje, tá, Pierre? Um abraço. Falou. Antes de ir, deixa eu trocar uma ideia aqui com o Willy. Porque ele conta a história da festa. Você quer ouvir a lenda da estrela invernal? Sim. Numa noite escura de inverno, havia uma brilhante estrela que só poderia ser vista deste vale. Ninguém sabe porquê, mas antigamente as pessoas vinham de muito longe para o velão. Elas acreditavam que todos aqueles que vissem a estrela invernal seriam abençoados com a boa sorte. Alguns até dizem que a misteriosa fruta estrela está ligada à estrela invernal de alguma forma. Legal. Que bom, né? Que eu fui agradecendo com a sorte hoje e não vou poder usufruir dela. Eu não consigo sair desse lugar. Olha, tá tudo fechado. Muito bom, muito que bem. Obrigada, viu, estrela? Ah, eu vou sair porque eu acho que não tem mais nada. Só falta lembrar de alguma coisa agora. Bom, então é isso. Deixa eu colocar a minha Jade no lugar dela. Eu nem tenho espaço para colocar meu novo item de decoração. Minhas paredes já estão tudo cheias. Deixa eu tirar esse quadrinho e colocar não sei onde. Não cabe mais lugar nenhum. Cabe aqui, né? Nossa cozinha está meio escura, né? Podia comprar algumas coisas para iluminar. Porque eu nem sei o que cobrar para iluminar. Vou colocar tocha mesmo. E vou colocar isso daqui nessa parede para ver como aqui vai ficar. Olha que lindo. Eu achei muito lindinho. Que legal. Gostei do meu mimo. Já que eu ganhei uma Jade, eu dei o presente favorito da pessoa e ganhou uma Jade. Ah, é que eu dei uma água marinha, assim. Não é tão diferente, né? Uma pedra. Ainda assim, provavelmente tem o mesmo valor, praticamente. Mas estou frustrada mesmo assim. Eu esperava ganhar mais. Afinal, os espíritos estavam muito felizes hoje. Não entendi esses espíritos. Não dá para entender esses espíritos. Mano, esse vinho de melão é muito top, velho. Vale muita grana. Bom, estou frustrada com o meu presente de amigo secreto, galera. Será que eu vou ter sorte no próximo dia? Eu não sei. Então, deixa aí o like, likeoso, para a gente descobrir junto. Porque o vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostou, like, likeoso. E até a próxima. Beijo na testa. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.